Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Vibox Pro, da Vodafone, está aqui, já lhe tirei o autocolante agora, estão a ver, naquela é, dou a senha de assistência dela, bem-vindos a mais um vídeo da Vibox Pro, a senha desligada, com o vermelho, e a senha ligada, estão a ver, com o branco, e se estiver programado junto com a TV, liga a TV, através do documento da Vibox, estão a ver? Vibox Pro é aqui, o comando, é o que desvincia da Vibox da outra, da Vibox na armada, vou cortar o som, por causa dos direitos do autor, para não me removerem o vídeo, agora vamos ver as apps, apps, estão a ver, disse apps e ela amostou as apps, através da pesquisa por vós, foi aqui, para deixar a pesquisa, e depois para sair do menu das apps, faz assim, estão a ver aqui, sair, clica aqui uma vez, vai para a emissão em direto, em qualquer menu, que esteja, que esteja no menu, mete sair, e vai para a emissão em direto, e para dar a pesquisa por vós aqui, estão a ver, micro, tem que escrever a pressão longa, assim, já pode falar, estão a ver, está aqui, já pode falar, isto é meio, este buraquinho é meio, é o micro, estão a ver, assim, já pode falar, estão a ver, está a escrever o que eu estava a dizer, porque estava aqui, carreguei aqui, aqui, assim, 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 pode falar, está a ver, obrigado por assistirem ao meu vídeo, está a ver, está a escrever o que eu estava a dizer, já sabem como é que é, já sabem como é que eu faço, assim, pode falar, assim, estou comendo assim, está aqui, 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 você fala, e ela está a escrever, está a escrever, obrigado por assistirem a mais de um vídeo meu, estou a ver, HBO, fui eu, HBO, estão a ver, estão a ver, isto é normal, isto é para a aplicação da Vodafone, para ir para a aplicação da HBO, a vez tem que se dizer bem, a vez nós não dizemos bem, para a V-Box perceber através do assistente da Google e está aqui o HBO, estão a ver, isto é a Vodafone está mandado, durante 24 meses, só isto é R$ 4,99, isto é uma oferta da Vodafone, a V-Box Pro é muito boa, estão a ver, o HBO, o Vodafone está mandado, não podem confirmar o cartáculo da HBO, é rápida a V-Box andar, dos menus, está aqui, séries, está aqui várias séries, HBO, que é o da FantaDAR, estão a ver, firmes, firmes, estão aqui vários, firmes conhecidos e tudo, eu ligo para cá até ver, eu ouro mais na internet, mas os meus familiares podem ver, se eu quiser ver também posso ver, e kits para as crianças, se quiser me põe aqui para ver, estão a ver, assim já havia, e está aqui o modo para as crianças, e depois para sair da aplicação, você mete aqui sair, e isto sai da aplicação, viram, agora, Netflix, estão a ver, disse a app a Netflix através da pesquisa por voz, e abriu a Netflix, como podem ver, a Netflix eu não sou subscrevidor, como eu já lhes disse, ligo para cá a televisão, mas se você tiver Netflix, na V-Box Pro, da Vodafone, diz Netflix, e há a Netflix, não estou a fazer reclamar a Vodafone, pois já estou muito satisfeito com isso até agora, estou super satisfeito, recomendo, apenas estou a fazer tutoriais para vocês verem, como é que é a V-Box Pro, as funções da V-Box Pro, como é que é a pesquisa por voz, o que deve ser esta V-Box Pro, para a V-Box 4K, para a outra, a normal, é que esta tem Burtu, dá para detectar com a Burtu, embora a Vodafone recomenda por cabo de rede, eu tenho por cabo de rede, tem comando por voz, tem o comando é Burtu, escolhe de apontar para a V-Box, é Burtu, tem pesquisa por voz, como diz Burtu, e tem Wi-Fi, a diferença desta para a outra V-Box, mas os restos são iguais, as duas V-Box, agora sair, tem que sair outra vez, para sair da aplicação, e para a emissão em direto, Prime Vídeo, estão a ver, é outra aplicação, que está a abrir, estão a ver, peço desculpa, que estou a gravar com o cabo de filmada, realmente para a televisão, peço desculpa por isso, por a qualidade, e peço desculpa por alguma coisa, está aqui o primeiro vídeo, estão a ver, eu não, como eu não sou suscriuidor, por isso é que aparece isso assim, para, se inscrever, peço desculpa, deixem-me cá ver as aplicações, ah, que eu tenho que ver assim, apontei algumas, deixa a cabeça de avisar, para não me esquecer, se inscrever, se inscrever, se inscrever, peço desculpa por isso, Fox+, peço desculpa, estão a ver, Fox+, e abre, o Fox+, olha, como estão a ver, só este serviço é 3.99, e a Vodafone também está mandada, junto com o HBO, a feita comercial, tem incluída, e estão mandado, tem 500 de internet, e, fonte fixa, como é habitual, assim, para não viciar, quando a TV não está a cargar, este é o Smart Router, estão a ver, Fox+, o Vodafone está a mandar, durante 28 meses, agora, para ir para a permissão em direto, é sempre sair, é sempre neste, sair, aqui a pesquisa para vós, já não dá, só dá, para abrir as aplicações, isso já é muito bom, o YouTube, é normal, para a permissão da Vodafone, e está aqui o YouTube, estão a ver, o YouTube, abri o YouTube, o YouTube, mas é o YouTube originado, altíssimo tem o YouTube, mas sem ser originado, a Vodafone é nosso, tem o YouTube mesmo originado, estão a ver, através da Vibox Pro, da Vodafone, aqui a pesquisa, aqui o início, bom, o início do YouTube, o YouTube, aqui a música, desculpa, a cama estava a estravejar, desculpa por isso, pois ela imbecia, está também imbeciada, peço desculpa, para cuidar da imagem, a minha intenção é de a mostrar, veja um tutorial, para a mostrar, estão os videojogos, estão as notícias, estão no YouTube, aparecem os canais, que você tem subscritos, e aparecem sugestões, de acordo com os seus gostos, aqui as suas inscrições, para você ver, via, como se fosse o YouTube, é o YouTube original, dá para o seu canal, dá para tudo, Biblioteca, aqui estão o histórico, o histórico que você viu, e aqui estão os seus vídeos, dá para ver os meus vídeos, este vídeo, que eu estou a ver agora, para vocês, para o YouTube, vai dar, aqui após, aqui estão os últimos vídeos, podem confirmar após, obrigado a todos, por assistirem os meus vídeos, e peço que vou parar uma coisa, espero que gostarem, tem aqui mais da VBOX, estão a ver, aqui, aqui, tutoriais da VBOX, procurem, tem tutoriais, e tem outros vídeos, que eu faço, a mostrar a minha região, mas procurem por vídeos, da VBOX, que eu tenho vários, da VBOX PRO, tenho vários vídeos, para vocês verem, como é que é a VBOX PRO, estão a ver, estão a ver, da VBOX PRO, ou mais aqui, é para verem, como é que é, os vídeos, obrigado, isto é o YouTube original, da VBOX PRO, a VBOX, outra VBOX, sem ser a PRO, a VBOX.K, sem ser a pesquisa por vós, tem que ir, também tem o YouTube originado, mas você tem que ir, originado, é sem ser a pesquisa por vós, tem que ir, menu, depois tem que andar com esta setinha aqui, ao lado do OK, esta, estão a ver, esta, para o lado, estão a ver, está aqui selecionado, está selecionado, no estúdio em casa, tem que andar para cima, com esta aqui, por cima do OK, aqui, e abre as apps, não dá para a pesquisa por vós, viu, a pesquisa por vós, tem a vantagem, de você, ganha tempo, diz logo, apps, e abre logo, as coisas de menu, mas não é interessante, mas, ganha tempo, ganha 5 segundos, 6, isso, para umas pessoas, é importante, depois tem que ir as explicações, ó, isto é como se fosse da VBOX normal, tem que ser a pesquisa por vós, tem que o YouTube, também abre o YouTube, assim, correga no OK, depois, como está lá selecionado, a mais descarregada, correga no OK, e abre o YouTube, também, e depois, as funções aqui, é igual a VBOX, a pesquisa por vós, para a pesquisa por vós, é só para abrir as aplicações mais depressa, estão vendo, mete saída, e sai, é a mesma coisa, é igual, desculpa, o vídeo já está a ficar lá, me peço desculpa, aqui é a mostrar mais coisas, mais amigos, mais vantagens, peço desculpa, fui eu que estava a falar, peço desculpa por isso, ah, ah, aconteceu, não costumava acontecer, estão vendo, mais amigos às vantagens, ou vocês, ou vocês, se eu convidasse talvez do meio, o Vodafone dava, seis meses da HBO, eu juntava mais, aos 24 meses, eu juntava mais seis meses, sair, aqui mete sair, e ele sai, Smart Replay, Desculpa, está ficando investigada, Desculpa, para estar a gravar, estão a ver aqui, Smart Replay, para quem é assinante do Eleven Sports, ou da Sport TV, dá para ver aqui os golos, as jogadas e os golos, as jogadas mais importantes, depois já estão a jogar, tudo vai ficar bem, força para todos, já estão a jogar no Campeonato de Irmão, força para todos, e tudo vai ficar bem, agora me desiste sair, área cliente, escolha de ir a menu, na Vibox Pro, é no estante, pesquisa por vós, estão a ver, e está aqui a área cliente, está aqui, os jogadores de TV, os consumos no vídeo-clube, mas a área cliente, não tem nada a ver, com a, microsoft media rumo, com as, a risco de capa, e com, e com as outras boxe HD, da Vodafone, é diferente, mas pode ser que atualize, pode ser que faça igual, porque as outras áreas clientes, são top, dá para ver com isto tudo, serviços públicos, estão a ver, a Vodafone é a única que tem isto, serviços públicos, é exclusiva, a Vodafone, por enquanto, é exclusiva, a Vodafone, por enquanto, vamos ver o Vodafone, como é que eu filmei o vídeo, e, espero que, que vissem que, só foi para ajudar, o tutorial, obrigado, Kids, não veio para crianças, obrigado a todos por mais um vídeo, tudo bom para todos, e obrigado, tudo bom, obrigado.